A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE A FACULDADE SILÊNCIO 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 LOCAL 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 PESO 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 DECIDIR 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 MARINHA 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 COMPLEXO Complexo Nomear Multiplicar Perfeito 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 Faculdade Faculdade Silêncio Silêncio Local Local Peso Peso Decidir Decidir Marinha Marinha Complexo Complexo Nomear Nomear Multiplicar 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 Perfeito Perfeito Cintura 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 Bastante Justa 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 Lá 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 suceder 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 de sombra de sombra de sombra de sombra tos 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 junior 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 júnior compartilhar 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 cintura cintura Bastante Bastante Justa Justa Lá Lá Liberdade Liberdade Suceder Suceder Sombra Sombra Tosse Tosse Júnior Compartilhar Compartilhar Continuar 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 Culpado 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 Imposto 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 Empresa 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 Partida 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 Forma Lançar Lançar Lixo 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 Continuar Continuar Culpado Culpado Imposto Imposto Voz Voz Empresa Empresa Partida Partida Funcionários Funcionários Forma Forma Lançar Lançar Lixo Lixo Ninho 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 Falso 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 Propósito 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 Relativo 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 Amulidade Habilidade 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 Multidão 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 Expresar 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 FACTO 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 PREDERS 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 MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE NINHO NINHO FALSO 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 Habilidade 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 Multidão 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 Expresar 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 PERDERS PERDERS MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE MEIO AMBIENTE VELA 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 REDUZIR 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 ESTRUTURA 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 SALTO 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 DIVIDIR 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 PREPARAR 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 MACONHA 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 SOLTA 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 Maçante Maçante Vela Vela Reduzir Reduzir Estrutura Estrutura Salto Salto Dividir Dividir Preparar Preparar Maconha Maconha Solta Solta Relaxar Descobrir 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 Aplique 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 Derrotten 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Juventude 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 Aria 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 Consultório 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 Amedrontar 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 Recuperar 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 Troca 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 Descobrir Descobrir Aplique Aplique Derrotten 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 Duas vezes Duas vezes Juventude Juventude Área Área Consultório Consultório Amgrontar Amgrontar Recuperar Troca Troca Ativo 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 Exceto 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 Inseto 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 Média Concurso 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Surdo 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 Em voz alta Em voz alta Em voz alta Em voz alta Rico 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 Roda 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 Ativo Ativo Exceto Exceto Inseto 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 Comédia Comédia Concurso 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Surdo Surdo Em voz alta Em voz alta Em voz alta Rico 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 Rota 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 Desenho animado 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 Movimento Célula 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Pecóz 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 Vásicum 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 Educavo 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 Piloto 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 Repetidos 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 Vantagem 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 Desenho Desenho Animado Desenho Animado Movimento Movimento Célula Célula Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Pecóz 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 Vásicum Vásicum Educado Educado Piloto 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 Repetidos Repetidos Vantagem 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 Machucar 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 Ganho 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 Trimestre 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 Animado 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 Temperatura 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 Excelente 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 Vermelho 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 O O O O Depressivo 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 Calor 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 Machucar Machucar Ganho 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 Trimestre Trimestre Animado Animado Temperatura 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 Excelente 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 Vermelho 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 O O O Depressivo 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 Calor 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 Morango Morangu Morango Morango Lavandria 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 Guerra 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 Fio 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 De fato De fato De fato De fato Cidadão 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 Tal 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 Criu 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 Soldado 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 Trabalhos 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 Morango Morango Lavanderia 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 Guerra 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 Fio 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 De fato De fato Lito Mato Ciudadão Criu 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 Soldado Criu Soldado Trabalhos Trabalhos Cultura 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 Rabo 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 Gritares 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 Gritar Diminuir 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 Problema 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 Momento 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 Paul 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 Terefa 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 Prêmio 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 Com 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 Cultura Cultura Rabo Rabo Gritar 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 Diminuir 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 Problema Problema Momento 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 Prêmio Com Com Aldaia 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 Especial 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 Corredor 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 Debaixo 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 Polo 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 Pool Fume 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 Vista 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 Brigo 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 Coragem 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 Perdoares 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 Aldeia Aldeia Especial Especial Corredor Corredor Debaixo 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 Polo Polo Filme Filme Lista 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 Perdoa Perdoares Perdoares Carregar 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 Muito 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 Enterrar 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 Viagem 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 Conectar 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 Conquistar 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 Capaz 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 Esforço 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 Dentro, 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 carregar, carregar, muito, muito. Enterrar, enterrar, viagem, viagem, conectar, conectar, conquistar. Capaz, capaz, esforço, esforço. Dentro, dentro, vista. Vista, vista. Vista, vista. Po. 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 Pele. 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 Pugo Pugo Contato 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 Excavação 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 Anunciar 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 Senior 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 Vista Vista Pó Pó Péle Péle Respeito Servir 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 Pugo Pugo Contato 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 Excavação 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 Anunciar 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 Senior 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 Contato Totten Concenta Excavação Inscrem Tempo 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 Influir Pertencer Adolescente 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 Verdade 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 Exercício 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 Asa 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 Proviste 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 Revista Espero 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 Amostra 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 Gramática 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 Tratar Tratar Pertencer Pertencer Adolescente Adolescente Verdade Verdade Exercício 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 Asa Asa Revista 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 Espero 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 Amostra Amostra Gramática 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 Interigente Inteligente 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 imagina 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 pauzinho 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 onde 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 cancelar 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 trabalho 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 plano 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 equilibrar 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 Devo 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 Preguiçoso 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 Inteligente Inteligente Imagina Imagina Pauzinho Pauzinho Onze Cancelar Cancelar Trabalho Trabalho Plano Equilibrar Equilibrar Devo Devo Preguiçoso Preguiçoso Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Classificação 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 Começar 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 Diferente 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 Levantar 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 Batalha 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 Relação Relação Objetivo 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 Morto 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 Confiar em Confiar em Classificação Classificação Começar Começar Diferente Diferente Levantar Levantar Batalha Batalha Dor 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 Relação Relação Objetivo Objetivo Morto 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 Respiração 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 Significar 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 Torção 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 Sair 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 Nível 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 Dobrar 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 Todo 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 Através 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 Complicado 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Respiração Respiração Significar Significar Torção Torção Sair Sair Nível Nível Dobrar Dobrar Todo Todo Através Através Complicado Complicado Assim sendo Assim sendo Gesto 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 Cérebro 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 Inferno 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 Além disso, além disso, escalar, 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 legal, legal. Legal, legal, tecnologia, 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 tecnologia. A. 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 Comparecer. 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 História. 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 cérebro inferno inferno além disso além disso escalar escalar legal legal tecnologia tecnologia a a comparecer comparecer história história desejo 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 jornal 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 pesa 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 educar 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 experiência 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 Rápido 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 Unha 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 Bocejar 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 Elétricum 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 Desajun Desajun Jornal Jornal Transmissão Transmissão Peça Peça Educar 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 Experiência 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 Rápido 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 Unha 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 Bocejar 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 Elétricum eléctrico emprestar 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 ferver 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 acima 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 menor 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 sentindo-me 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 tampa 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 Romântico 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 Em dobro Em dobro Em dobro Orgulhoso 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 Charme 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 Emprestar Emprestar Ferver Ferver Acima Acima Menor Menor Sentindo-me Sentindo-me Tampa Tampa Romântico Romântico Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Orgulhoso 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 Charme 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 Queimar, 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 adormecido, adormecido, adormecido. Documento Algum lugar Evitares 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 Capítulo 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 Névoa 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 Raiz 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 Surpresa 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 Solitário 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 Queimar Queimar Adormecido Adormecido Documento Documento Algum lugar Algum lugar Evitar Evitar Capítulo Capítulo Névoa Névoa Rais Rais Surpresa Surpresa Solitário Solitário Ordem 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 Oceano 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 Espaço 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 Honesto. Carteira. 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 Dúvida. 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 Ferro. 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 Ferdote. Ferro. Cansado. 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 Pousada Pousada Futuro 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 Ordem Oceano Oceano Espaço Espaço Honesto Honesto Carteira Carteira Dúvida Dúvida Ferro Cansado 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 Pousada Pousada Futuro Futuro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Pressione 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 Recioso ansioso 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 entre 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 salário 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 exemplo 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 liberar 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 retorna 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 repolho 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 com um ouro com um ouro pressione 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 receoso receoso ansioso 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 entre 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 salário salário exemplo 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 liberar 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 retorna 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 repolho 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 ansioso 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 reparar 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 Valor 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 Manga 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 Fundição 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 Mastigar 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 Crescer 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 Masculino 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 Líquido 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 Carpinteiro 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 Ansioso Ansioso Reparar Valor Valor Manga Manga Fundição Fundição Mastigar Mastigar Crescer Crescer Masculino Masculino Líquido Líquido Carpinteiro Carpinteiro De várias De várias De várias De várias Balanço 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 Hospedeiro 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 Quando 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 Início 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 Ancho 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 Ataque 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 Cebola 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 Lógico 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 De várias De várias Balanço Balanço Hospedeiro Hospedeiro Quando Quando Início Início Anjo Anjo Ataque Ataque Exército Exército Cebola Cebola Lógico Lógico Tesouro 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 Campanha 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 Cruz 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 Diligente 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 Natureza 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 Século 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 Explicar 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 Lidares 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 Costa 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 Estranho 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 Tesouro 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 Campanha 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 Cruz Cruz Diligente 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 Natureza 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 Século 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 Explicar 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 Lidares 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 Costa 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 Estranho 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 Amizade 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 Sociedad Sociedad Ciência Sociedad Lei 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 Juiz 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 Cheveiro 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 Honra 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 Resultado 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 Quadra 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 Guia 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 Llama 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 Amizade Amizade Sociedade Sociedade Lei 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 Juiz 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 Cheveiro Cheveiro Honra 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 Resultado 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 Quedra Quedra Guia Guia Lama Lama Vazo 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 Perceber 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 Superfície 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 Planeta 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 Ate 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 Salgado Salgado Tender 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 Luta Luta Maneira 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 Cego 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 Vazo 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 Pelo Superfície Pelo Cego 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 Ate Ate Cego Salgado Tender Tender Luta Luta Maneira Maneira Segue-me Segue-me Aparecer 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 Golpe 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 Fronteira 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 Limora 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 Real 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 Física 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 Capitão 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 Horror 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 Confortável 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 rocher 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 aparecer aparecer golpe golpe fronteira fronteira limora limora real real física física fisica capitão capitão horror horror confortável confortável rocher rocher gigante 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 um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio um negócio certo 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 antigo 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 Trovão 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 Trilho 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 Sentir 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 Desenvolve 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 Em 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 Deserto 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 Gigante Gigante Um negócio. Um negócio. Certo. Certo. Antigo. Antigo. Trovão. Trovão. Trilho. Trilho. Sentir. Sentir. Desenvolve. Desenvolve. Em. Deserto. Deserto. Comunidade. 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 Ferramenta 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 Ainda 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 Clima 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Diário 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 Especialmente 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 Faz 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 Operar 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 Segue 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 Comunidade Comunidade Ferramenta 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 Ainda Ainda Clima Clima Lidar com Lidar com Diário 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 Especialmente Especialmente Faz Faz Operar 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 Segue Segue Caloroso Caloroso Queiloroso Queiloroso Discutir 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 Graduado 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 Proveja 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 Admite 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 Crida 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 Prazo 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 Impressionar 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 Colina 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 Batida 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 Caloroso Caloroso Discutir Discutir Graduado Graduado Proveja Proveja Admitem Admitem Querida Querida Prazo Prazo Impressionar Impressionar Colina Colina Batida 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 Escopo 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 Personalizadas 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 Efeito 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 Riqueza 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 Região 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 Preço 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 Apesar 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 Competir 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 Cruz 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 Trigo 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 Escopo 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 Personalizadas Personalizadas Efeito 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 Riqueza 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 Região Regiã Região 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 Cru Cru Trigo Trigo Obedecer 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 Vista 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 Difícil 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 Conversação 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 Redação 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 Estômago 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 Atrás 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 Escriturário 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Mobília 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 Obedecer Obedecer Vista Vista Difícil Difícil Conversação Conversação Redação Redação Estômago 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 Atrás Atrás Escriturário Escriturário Em vez de Em vez de Mobília Mobília Lindo 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 Reclamar 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 Nós 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 Milhão 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 Frase 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 Solteiro 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 Aceita 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 Língua 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 Tímido 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 Lindo Lindo Reclamar 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 Nós 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 Milhão Milhão Frase 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 Semente Língua Língua Tímido Tímido Fundo 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 Solo 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 Comércio 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 União 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 Uniform 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 Igual Truque 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 Embrudo 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 Vários 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 Curioso 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 Fundo 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 Solo Solo Comércio Comércio União 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 Igual. Igual. Truque. Truque. Embrulho. Embrulho. Vários. Vários. Curioso. Curioso. Acidente. 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 Providenciar. 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 Sem. 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 Solto. 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 Alvorcer. 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 Dúzia. 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 Concertar. 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 Ângulo. 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 Conjunto. 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 Departamento. 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 Acidente. Acidente, acidente, providenciar, providenciar, sem, sem, solto, solto. Alvorcer, alvorcer, dúzia, dúzia, consertar, consertar, ângulo, ângulo. Conjunto, conjunto, departamento, departamento. Tribunal Tribunal Prática 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 Nunca Focam 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 Despertar 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 Folha 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 Desapontado Despertar 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 Casamento Casamento Marca 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 Tribunal Tribunal Examinar Examinar Prática Prática Nunca Nunca Foco Despertar Despertar Folha Folha Desapontado Desapontado Casamento Casamento Marca Marca Salve 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 Picante Pot 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 Mint 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 Promessa 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 Castelo 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 Médico Medic Medic Médico Médico Médicum Médico Mingai 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 Forno 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 Salve Salve Picante Picante Pote Pote Mente Mente Promessa Promessa Castelo Castelo Médico Médico Grau Grau Mingai Mingai Forno Forno Deslizar 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 Desligar Desafio 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 Talento 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 Sofra 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 Aceitar 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 Arma 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Em vez Felho 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 Brilho 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 Bate papo Bate papo Bate papo Bate papo Deslizar Deslizar Desafio Desafio Talento Talento Sofra Aceitar Aceitar Arma Arma Em vez Em vez Falhou Falhou Brilho 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 Bate papo Bate papo Bate papo Coção Inimigo 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 Poema 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 Tiro 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Talvez Talvez Razão 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 Aluno 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 Agulha 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 Leicuna 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 Coção Coção Inimigo Inimigo Poema Poema Tiro Tiro O suficiente O suficiente Talvez Talvez Razão Razão Aluno Aluno Agulha 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 Laguna Laguna Arco 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 Comunicar 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 Montanha 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 Médio 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 Campo 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 Adicionar 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 Feliz 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 Nação 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 Corrigir 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 Arrumado 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 Arrum 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 Comunicar 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 Montanha Montanha Médio 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 Campo 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 Adicionar 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 Feliz 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 Nação Nação Corrigir Corrigir Arrumado Arrumado Precida 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 Possível Roubar 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 Caridade 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 Difundido 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 Remover 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 Produzir 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 Concha 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 Grande 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 Ladra-o 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 Dificilmente 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 Possível Possível Roubar Roubar Caridade Caridade Difundido Difundido Remover Remover Produzir Produzir Concha Concha Grande Grande Ladra-o Ladra-o Dificilmente Dificilmente Entrada 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 Prejuízo 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 Taxa 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 Senyor 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 Companheiro 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 Farinha 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 Em outro lugar 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 Proteger 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 Louco 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 Parece 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 Entrada Entrada Prejuízo Prejuízo Taxa Taxa Senhor Senhor Companheiro Companheiro Farinha Em Outro Lugar Em Outro Lugar Em Outro Lugar Proteger Proteger Louco 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 Parece Parece Seu 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 Grosso 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 Escravo 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 Remédio 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Pedir Ampostado Padronizar 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 Já 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 Confundir 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 Mordida 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 Sólido 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 Seu Seu Grosso Grosso Escravo Escravo Remédio Remédio Pedir Impostado Pedir Impostado Padronizar Padronizar Já Já Confundir 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 Mordida 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 Sólido 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 Ilha 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 Doença 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 Poder 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 Experimentar 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 Dívida 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 Araia 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 Enquanto 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 Importam 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 Aventura 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 Travesseiro 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 Ilha Ilha Doença 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 Poder 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 Experimentar 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 Dívida 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 Areia 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 Enquanto Enquanto Importam 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 Aventura Aventura Travesseiro 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 Que vale a pena que vale a pena que vale a pena que vale a pena chão 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 junte-se 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 acordado 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 rs resposta rs 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 Hábito 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Aposta 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 Elogio 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 Militares 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 Que vale a pena Que vale a pena Chão Chão Junte-se Junte-se Acordado Acordado Resposta Resposta Hábito 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 Em linha Rita Em linha Rita Aposta Aposta Elogio Elogio Militares Militares Altura 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 Amplo 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 Possivelmente 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 Convidado 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 Culpa Cupa Cupa MULHARs 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 Melhores Dobre 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 Adiante 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 Erro 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 Abaixo 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 Altura Altura Amplo Amplo Possivelmente 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 Convidado Convidado Culpa Culpa Melhores 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 Dobra Dobra Adiante 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 Erro 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 Abaixo 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 Registro 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 Sentido 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 PROPRIEDAD 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 GRUSSEIRO 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 CONDUZIR 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 CABONET 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 ACHO 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 ABVENÇOLI 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 INTERESSE 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 UNIVERSIDADE 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 REGISTRO 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 Sentido, sentido, propriedade, propriedade, grosseiro, grosseiro. Conduzir, conduzir, cibonete, cibonete, acho, acho, abençoe, Abençoe, interesse, interesse, Universidade, universidade, Joalheria Adulto 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 Elementares 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 Apertar 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 Público 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 Visão 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 Alma 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 Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação Quadro Armação A principal 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 costumeiro, joalharia, joalharia, adulto, adulto, elementar, elementar, apertar, apertar, público, público, visão, visão, alma, alma, quadro, armação, quadro, armação, a principal, a principal, costumeiro, costumeiro, estúpido, 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 palácio, 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 fluxo, 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 subir, 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 março, 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 informar-se, 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 tempestade, 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 enganar, 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 personagem, 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 vizinho, 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 Estúpido Estúpido Palácio Palácio Fluxo Fluxo Subir Subir Março Março Informar Informar Tempestade Tempestade Enganar Enganar Personagem Personagem Vizinho Vizinho Semelhante 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 Rionçar 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 Necessário 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 Maravilha 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 Droga 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 Falta 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 Templo 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 Comprimido 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 Alarme 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 Importante 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 Semelhante Reunçar Reunçar Necessário Necessário Maravilha Maravilha Droga Droga Falta Falta Templo Templo Comprimido Comprimido Alarme Alarme Importante 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 Templo 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 Templo